Música Não consigo manter e perdido vagueio Longe e longe do meu Salvador Mas no céu ele desceu e seu sangue perdeu Pra salvar o tão pobre pecador Fui na cruz, fui na cruz Quando um dia eu vi Meus pecados casigaram em Jesus Fui ali pela fé e meus olhos abriu E agora me alegro em sua luz Eu ouvi a falar dessa graça Sem par que no céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo me fiz O herdeiro me não fiz Ao Senhor que por mim morreu na cruz Na cruz, foi na cruz Quando um dia eu vi Meus pecados casigaram em Jesus Foi ali meu aberto E meus olhos abriu E agora me alegro em sua luz Mais um dia senti Meus pecados casigaram em Jesus Meus pecados abriu Sobre minha espada da lei Apressado por mim Apressado por mim Apressado por mim E Jesus escondi E abriu E o seguro dele achei Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz O meu dia eu vi Meus pecados casigaram em Jesus Foi ali pela terra E meus olhos abriu E agora me alegro em sua luz Onde trouxe então É este meu coração Onde trouxe então Conhecendo o exército, o amor Que levou meu Jesus a sofrer da minha cruz Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meus pecados castigaram em Jesus Fui ali pela fé e meus olhos abriu E agora se alegra em sua luz